Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, apesar da seriedade com que o assunto tem de ser encarado, o processo do CTT pode muito bem ser relatado como quem conta uma história. Uma história com um episódio estranho e penoso para os portugueses, um episódio no qual o interesse público não entra nem sequer como personagem secundária, mas que ainda assim pode começar pelo clássico Era Uma Vez. Era Uma Vez uma empresa pública que prestava ao serviço público de altíssima qualidade, facto, aliás, reconhecido até no plano internacional, que respeitava os seus trabalhadores e que todos os anos contribuía com importantes receitas para os cofres do Estado. E assim foi durante décadas até que um governo do PSD e do CDS decidiu em 2014 entregar esta importante empresa aos privados, vendendo em Bolsa os 31,5% que o Estado tinha, ainda por cima, a um preço de saldo. Ora, esta decisão, como aliás já todos sabíamos, está a ter consequências muito negativas tanto para o Estado como para as populações, como ainda para os próprios trabalhadores do CTT. De facto, com a decisão de privatizar o CTT, PSD e CDS privaram o Estado de importantes receitas tão necessárias para dar resposta às políticas sociais. Ao fim destes anos, o Estado já perdeu centenas de milhões de euros em dividendos e o país deixou de ter o serviço de correios público, fiável e seguro. A verdade é que seis anos após a privatização, é hoje perfeitamente notória a crescente degradação dos serviços de correio. Encerraram centenas de estações e postos de correio, foram vendidos os edifícios, foram despedidos os trabalhadores, os vínculos precários aumentaram e aumentaram os percursos de cada giro de distribuição, assim como os tempos de espera para atendimento. Há falta de dinheiro disponível nas estações para pagamento de pensões e de outras postações sociais, registram-se atrasos inadmissíveis na entrega de vales postais e as situações em que o correio deixou de ser distribuído diariamente generalizaram-se. Enquanto isso, os acionistas continuam a apoderar-se sobre a forma de dividendos de todos os lucros gerados pela empresa e até se dão ao luxo de distribuírem dividendos superiores aos lucros investidos, descapitalizando completamente os CTT. Só entre 2013 e 2016 foram distribuídos mais de 270 milhões de euros em dividendos, cerca de um terço do total da receita da privatização. Em 2017, os CTT apresentaram lucros de 27,3 milhões de euros, mas distribuíram dividendos de 57 milhões de euros. A tudo isto acresce ainda o facto do Banco CTT ter sido implementado sobre a estrutura da estação de Correios, funcionando nas instalações e com os trabalhadores dos Correios, que são desviados dos balcões dos serviços postais para os balcões do serviço do Banco, o que aumenta as filas de espera no atendimento postal. Definitivamente, a Administração remete o serviço postal para segundo ou terceiro plano, o que agora interessa é apenas e apenas o Banco CTT. Em resumo, a privatização trouxe menos qualidade, menos estações de Correios, menos distribuição, menos receitas para o Estado, delapidação do património e os trabalhadores viram as suas condições de trabalho sofrer um substancial retrocesso. A tudo isto é ainda necessário somar o aumento das tarifas, que desde a privatização já subiram mais de 50%. Ou seja, neste momento e como resultado da privatização, os cidadãos pagam mais e a oferta do serviço é menor. Ora, face a este cenário, é tempo de repensar não o contrato de concessão, aliás descaradamente incumprido, porque isso não resolveria rigorosamente nada, mas a própria propriedade do CTT. Por tudo isto, os Verdes propõem alterar o rumo desta história, trazendo de novo o CTT para a esfera pública. E é exatamente o que se pretende com esta iniciativa legislativa, recolocar o interesse público como o protagonista principal de uma longa história que dispensaria o triste episódio da privatização. Diz-se.